O Rio de Janeiro é uma cidade famosa pelas praias de Copacabana e Ipanema, pelo Pão de Açúcar e, é claro, pela estátua do Cristo Redentor, no topo do Corcovado. Mas vocês já se perguntaram como foi que um monumento tão alto foi construído? Como eles conseguiram chegar até o alto do Corcovado e levar os materiais de construção? Ou melhor, quantas pessoas morreram na construção do Cristo Redentor? Olá, eu sou Ivan Lima e vou contar um pouco da história e sobre como foi a construção do monumento mais famoso do Brasil, Cristo Redentor. Apesar do Cristo Redentor ter sido inaugurado no século passado, a ideia de construir um enorme monumento no alto do Corcovado surgiu há muito tempo. Exatamente na década de 1850. No caso, um padre chamado Pedro Maria Bos teve a ideia de construir um monumento cristão no Corcovado, pois essa seria uma maneira de homenagear a princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II. Na época, a princesa achou a ideia o máximo e chegou a dar apoio para que a obra fosse construída. A proposta inicial era fazer uma estátua que chamaria a Redentora, mas a princesa não gostou do nome e disse que a homenagem deveria ser feita ao verdadeiro Redentor dos homens, Jesus Cristo. A proposta foi estudada por vários anos, mas quando o Brasil se tornou uma república e se oficializou de vez a separação entre igreja e Estado, a ideia acabou sendo descartada. Porém, lá pelos anos de 1920 ou 1921, não se sabe ao certo, surgiu uma segunda proposta para fazer uma estátua no topo do Corcovado. Dessa vez, quem teve a ideia foi o Círculo Católico do Rio de Janeiro. O grupo fez um evento chamado Semana do Monumento, que tinha como objetivo arrecadar o máximo de dinheiro e assinaturas dos fiéis para apoiar o projeto. Dizem que mais de 22 mil mulheres fizeram um abaixo-assinado para pedir ao presidente do Brasil da época, Epitácio Pessoa, que autorizasse a construção do monumento. Então, uma vez tendo conseguido esse aval, começaram a pensar no projeto. A estátua de Cristo, como foi inicialmente chamada, A obra tinha a proposta de ser uma representação da cruz cristã, uma estátua de Jesus com um globo nas mãos e até um pedestal que simbolizaria o mundo. Bom, porém, a representação escolhida foi a que conhecemos hoje, a do Cristo com os braços abertos, com a cabeça inclinada para baixo, reforçando a ideia de que ele está protegendo e abençoando a população. Nessa época, o Corcovado já era muito famoso por atrair turistas, principalmente por causa do bonde da estrada de ferro do Corcovado, que fazia o percurso Morro Acima. Em 1921, depois de uma reunião entre governo e religiosos, a obra então começou. O engenheiro escolhido para ser responsável pela construção foi Heitor da Silva Costa, após vencer o concurso do projeto. Além do engenheiro, também foram chamados o artista plástico brasileiro Carlos Oswald e o escultor francês Paul Landowski, que modelou as peças que compõem a estrutura. Vocês conhecem as medidas do Cristo Redentor? Por mais que você não seja religioso, não dá para negar que se trata de uma obra de arte incrível e a imagem mais marcante do Rio de Janeiro. Vamos lá. São 38 metros de altura, algo que equivale a um prédio de 13 andares. Só que além dos 38 metros, o Cristo Redentor se encontra em cima de um morro de 700 metros de altitude. Só quem já visitou o monumento pode dizer o quanto a vista lá de cima é deslumbrante. Mas não se enganem em pensar que todo o Cristo Redentor foi construído no Brasil. Não. Na verdade, as partes mais detalhadas vieram da França para serem montadas aqui no Brasil. Paul Landowski esculpiu moldes de gesso e enviou para o Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, apenas a cabeça da estátua tinha cerca de 50 peças. E as mãos mediam mais de 3 metros de comprimento. Provavelmente, essas peças vieram de navio, o meio de transporte mais viável da época. O engenheiro Heitor da Silva Costa planejou a estátua com quatro pilares e 12 andares de concreto armado. Tirando as mãos, o resto da estátua é oca, o que permite andar pelas escadas que ficam dentro do monumento. Alguns detalhes que muitas pessoas nunca perceberam é que existe um pequeno coração esculpido no oitavo andar e a cabeça e braços são equipados com para-raios. Durante a construção, era óbvio que os desafios seriam grandes, claro. Além do lugar ser de difícil acesso, não existiam tantas tecnologias quanto hoje. E não era nada fácil subir com tantos materiais de construção morro acima. Os operários sofreram com o calor intenso do verão, além de tempestades e até raios. O fato curioso é que, apesar de tanta dificuldade, nenhum operário morreu durante a construção do Cristo Redentor, estariam eles protegidos por uma força divina? Quem sabe? Para facilitar o trabalho, o canteiro de obras foi dividido em dois. Um ficava no topo, onde se concentravam os depósitos, os andaimes, uma grua, um elevador de carga, uma betoneira e uma área para dosar os materiais. A segunda parte ficava em um local mais baixo, com um barracão de corte, dobra e solda, um depósito para materiais e uma área de convivência dos operários, com banheiros e dormitórios. As peças do Cristo foram reunidas na Igreja Nossa Senhora da Glória, no Largo do Machado, e levadas para o Alto do Corcovado, onde a camada de concreto foi aplicada. As peças e os materiais de construção foram transportados pelos trens da Estrada de Ferro do Corcovado, a primeira eletrificada do país, que foi construída em 1884. Para fazer a logística, todo o material da parte baixa ia para a parte alta, através de uma plataforma, que posteriormente deu lugar às escadarias. Heitor, o encarregado da obra, fez seu escritório, onde hoje é a atual capela, pois assim ele conseguia acompanhar de perto a obra. Depois de construir a estrutura inicial, ou seja, a base, começaram a subir os elementos de Cristo, feitos lá na França. Os operários iniciaram a montagem pelos braços da estátua, que de uma ponta à outra tem 28 metros de extensão. Finalizada esta etapa, foi iniciada a montagem da cabeça e das mãos do Cristo. A cabeça foi montada de cima para baixo, enquanto que as mãos foram chumbadas e concretadas. Por fim, a estátua recebeu revestimento em pedra sabão triangulado, rejuntado. Você pode nunca ter reparado, mas boa parte do Cristo Redentor foi revestida com essas pedrinhas triangulares. A construção da estátua durou incríveis nove anos, sendo finalizada em 1931. O monumento está preparado para resistir a ventos de até 250 quilômetros por hora e foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1931, quando contou com a presença de peregrinos de todo o mundo. A sua missa de inauguração aconteceu no estádio de Laranjeiras, também no dia 12 de outubro. Apesar de ser um monumento incrível, nada consegue resistir à força do tempo. Durante 1990, foi feita uma restauração graças a um acordo entre algumas organizações, como o Globo, Shell e Arco de Ossese do Rio de Janeiro. No ano de 2003, foram instaladas um conjunto de escadas rolantes, passarelas e elevadores para facilitar o acesso. Já em 2010, o Cristo Redentor passou por uma restauração onde o monumento foi lavado e a argamassa e a pedra sabão que cobrem a estátua foram substituídos. Essa restauração envolveu mais de 60 mil pedaços de pedras retirados da mesma pedreira das pedras da estátua original. Houve até algumas vezes em que a estátua foi atingida por raios, sabia? Como em 2008 e em 2014, mas também foram reparados. Por sua imponência e grande reconhecimento internacional, o Cristo Redentor foi eleito e apresentado publicamente no Estádio da Luz, na cidade de Lisboa, no dia 7 de julho de 2007, como uma das sete maravilhas do mundo moderno. O monumento brasileiro ficou ao lado de lugares importantes como a Muralha da China, o Coliseu na Itália, Machu Picchu no Peru, Petra na Jordânia e Taj Mahal na Índia. A escolha contou com mais de 100 milhões de votos através de celulares e da internet, enviados de todas as partes do mundo. Interessantes esses fatos, não é? Curiosidades sobre a história e construção do aclamado Cristo Redentor, a estátua que deixa a cidade maravilhosa ainda mais charmosa e bonita. E você, você conhece esse monumento incrível? Um grande abraço para você. Tchau.